Esse é o KSG, esse é o KSG, esse é o KSG, se controla a vida bem por cima e não é sureca O galo Toma, 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 se controla a vida bem por cima DJ, DJ, componente, é o bravo da putaria É que nós, é que nós vai fazer, fala pra onde eu vou te levar Fando pro meu apelo, uma resina se perguntar Onde quer conhecer, fala no ouvido do PH Onde que eu vou te ter, fala no mundo se quer me dar O que é que nós vai fazer, fala pra Fando pro meu apelo, uma resina se perguntar Onde quer conhecer, fala no ouvido do PH Ela só goza com a minha tropa Ela fica sonhada, passa, vai, traficante Ela fica sonhada, passa, vai, traficante Toma uma retada, doutor Tu me deu uma retada no pique do to Olha agora o mundo dá voltas Tu vai tomar bucetada Do pique das meninas superpoderosas Tu vai tomar bucetada Do pique das meninas superpoderosas DJ, DJ, componente, é o bravo da putaria Viciê na tua sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar Já tô fudendo, daí A bunda dela balança Vão dançar na bunda Viciê na tua sentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar Vou te mostrar um neném Pegada bruta que dá suco na costela Saca, 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 saca Vai pegar sim Toma, 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 botadão Vai dar uma chance Pensa num novinho tão bonito de se ver Sabe que é gostoso, ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convenci que o melhor caminho é pra minha base Ei, eu quero te amar, eu quero te amar Eu quero te amar, eu quero saber o que vai dar uma chance Cê vem, como quem não quer nada, mas quer tudo Pede só joia, cara, ela quer louco Se tu chegar mais perto Toma Chove como se fosse um pé Esdebra a cara Cê vem, como quem não quer nada, mas quer tudo Pede só joia, cara, ela quer louco Se tu chegar mais perto Pede tudo, chove como se fosse um pé Vai RD, manda pra ela Gente que cavar mulher Assim que você se amar Deixa eu tocar pra você Igual eu... Pesão só caia, gente, pesão só caia Igual eu tô coca, gente, pede só caia Igual eu tô coca, gente, pede só caia Igual eu tô coca, gente, pede só caia, mulher Assim que você se amar Deixa eu tocar pra você Igual eu tô coca, gente, pede só caia, mulher Igual eu tô coca, gente, pede só caia, mulher Assim que você se amar, gente, pede só caia, mulher Assim que eu tô coca, gente, pede só caia, mulher Tá doidinha pra se soltar Dentro desse quarto escuro Venta, shhh Quietinha, não pode fazer barulho De frente vou te pegar De lado vou te sentir De quatro vou colocar O galo Tá doidinha pra se soltar Dentro desse quarto escuro Esse áudio foi removido De frente vou te pegar De lado vou te... Eu me remexo muito Mexendo Muito Eu me remexo muito Muito O que você solta é esse jeito O que você solta é esse jeito O que você solta é esse jeito Pensando novinho tão bonito De se ver Sabe que é gostoso Ele provoca de maldade Cinco minutinhos Sozinho Eu com você Te convenci que o melhor caminho É pra minha base O que você solta é esse jeito 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 mijn Tipo, eles são gostosos, né? Então não posso fazer Foi isso que eu disse, nada de Que tal assim? É, é isso, assim que o rachador faz Ei, você é um rachador Ela só goza com a minha tropa Ela fica sonhada, passarão e traficante Ela fica sonhada, passarão e traficante Esse é o meu nome Esse é o DJ do Oi! Oi! É, é isso, assim que o rachador faz 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 É, é isso, assim que o rachador faz